Quando o governo fica coado, eu sinto o cheiro de acordão. Então, eu queria falar aqui um pouco sobre os possíveis cenários para a saída do Temer, fazendo rapidamente uma comparação com o caso da Dilma. E ela foi julgada no Senado por crime de responsabilidade depois que a Câmara dos Deputados autorizou a tramitação do pedido de impeachment contra ela. E o Michel Temer vai ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal por corrupção passiva caso a Câmara aceite a denúncia do Rodrigo Janot. Então, assim, dada a natureza política do Senado e administrativa do crime da Dilma, era uma medida muito mais simples e muito menos gravosa que ela fosse condenada pelos senadores do que é o Temer vir a ser condenado pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, sem contar que lá ele tem aqueles amigos pessoais dele, Gilmar Mendes, principalmente, que o absolveu junto com a Dilma lá no TSE, no caso da Chapa, e o Alexandre de Moraes. Então, assim, politicamente o Temer desidratou. Não tem mais apoio popular, o PSDB está desembarcando, perdeu apoio lá do PMDB de Minas Gerais, o Rodrigo Maia se posicionando como presidente. Tudo indica que o Sérgio Weiter, que é PMDBista também, vai dar um parecer favorável à admissibilidade da denúncia do Janot. E a denúncia, ela é forte, como eu venho falando aqui nos últimos dias, em evidenciar as imoralidades do Temer naquele encontro e na conversa com o Joesley Batista. A questão é a seguinte, os elementos vão ser suficientes para que haja uma condenação lá no Supremo Tribunal Federal? E aí, e se o Temer for absolvido no STF e reencaminhado ao cargo? Porque quando a Câmara aceita a denúncia, ele é afastado automaticamente por 180 dias. Aí, lá na frente, se não considerarem suficientes as provas, ele pode ser reencaminhado ao cargo. E aí, o Brasil já vai ter caminhado, ele já não vai ter mais condições de governabilidade, vai ficar fortalecido pela suposta eventual absolvição, ou não vai ter mais... Ele volta em dois casos, ele volta se o Supremo absorver, né, absolvê-lo, ou se o Supremo não concluir em seis meses. Então, ele tem duas possibilidades de voltar. Então, a gente fica nessa berlinda, né, que é muito complexo. Exatamente. E aí, ele vai ficar fortalecido pela absolvição e vai ser capaz de recuperar a governabilidade, ou sem mais condições de governar, vai ter que deixar o cargo. E aí, a gente pergunta, qual pode ser o tipo de acordão que ele pode fazer com medo de que acabe tendo uma situação pior? Quer dizer, se o Zweiter der um parecer favorável, ele pode fazer um acordão agora, dizendo, ah, eu renuncio e vocês aqui na Câmara mesmo, no plenário, engavetam essa denúncia. Ou lá na frente, ele pode combinar lá com os ministros do STF, porque a gente sabe que essas coisas rolam, de que ele vai ser absolvido, mas deixa o cargo. Onde, né, nesse país onde o Lewandowski rasgou a Constituição lá pra fatiar a votação do impeachment e manter os direitos políticos da Dilma, esse tipo de acordão é muito provável. Sempre a opção menos provável, ainda que possível, é que haja no Brasil uma punição completa. E aí